Este programa é livre para todos os públicos. Música Música 11 horas, 4 minutos. Bom dia a todas e todos. Paralelo 30 no ar. Este que é mais que um programa de rádio. Um espaço para debater, expressar opiniões. Com apoio cultural e fundamental da APTAFURG Sindicato. Iniciando a nossa edição desta segunda-feira, 30 de julho de 2018. Temperatura em Rio Grande, passa um pouco dos 12 graus, a sensação é 10 graus. Umidade relativa do ar 100% em Rio Grande ainda. Bom dia a toda a equipe que está no estúdio. Muito bom dia. Rafa, Érica, Gustavo, André. Bom dia. E esta mesa. Bom dia. E esta mesa. Bom dia aos convidados de hoje. Bom dia. Temos aqui Chandler, Luiz Chandler. Cadeira cativa do Paralelo. Tava sexta, né? Mudou de cadeira para disfarçar hoje. Foi isso. Trocou o colar no casaquinho. Trocou a cadeira. Tá bem. Mas enfim, está aqui por um motivo justo e fechamos pautas diferentes e envolvido nas duas pautas. Veio participar Luiz, que tem vindo mais aqui também, que nos alegra muito. E Jorge, faz tempo que não vinha. Faz tempo. Não é? Muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito bem-vindo. E garantindo a identidade deste programa, tentamos da melhor forma possível trazer a diversidade de pautas, trazer o que identifica a comunidade rio-grandina e dentro dos espaços. Temos o Espaço dos Negros e Negras, que faz algum tempo que não trazíamos a pauta. Fui provocada já para o Chandler, por Luiz e agora estamos aqui falando especificamente da pauta para divulgar a audiência pública que acontecerá em Rio Grande. Mas a pauta já vem faz um certo tempo sendo trabalhada, que é o julgamento no STF sobre o abate tradicional, religioso e o direito humano à alimentação adequada. Quem vem conversar com a gente são eles, representando os povos tradicionais de matriz africana, que vão trazer ali o documento. E temos também aqui uma reportagem que acho que ilustra bastante do tema de hoje. Então, primeiro, acho que podemos, Rafa, 11, 7 já, fazer uma prévia do que vai acontecer hoje aqui e do que vai acontecer tanto no STF, dia 9, e a audiência que é nesta quinta-feira, dia 2. Exatamente. Primeiro, primeiramente, bom dia a todas e todos, mais uma vez aqui no Paralelo. Não preciso repetir o que na sexta-feira a gente já fez na abertura desse programa, colocando da importância. Mas esses temas que são diversificados, que compõem o cenário da militância dos movimentos sociais, dos povos tradicionais do município, só comprova a pluralidade e a diversidade de pautas e temáticas que o Paralelo propõe e se coloca sempre à disposição para debater aqui com a sociedade rio-grandina. E essa dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana já vem há bastante tempo sendo trabalhada, sendo discutida o Paralelo, já adotou também essa pauta com o seu espaço aqui para que a gente consiga dialogar com a comunidade. E, de fato, é algo de extrema importância, porque nós teremos um julgamento no dia 9 de agosto que será demérito reconhecido para o país inteiro. Então, a gente precisa dialogar com a comunidade para poder entender o que se tratará esse julgamento e também desmistificar alguns debates, alguns conceitos que estão sendo colocados por inúmeros outros setores que acabam por não entender a pauta, muitas vezes, e pegam, assim, como diria, de arranque. Eu sou em defesa disso e contra aquilo, naquele dualismo desse sistema capitalista, e acabam se opondo à pauta sem, ao menos, compreendê-la e entendê-la. Então, o nosso intuito aqui, como membro dos povos tradicionais, é justamente oferecer um pouco da informação, porque entendemos que a ignorância é a mãe dos preconceitos. Então, trazer um pouco de informação, um pouco da nossa cosmovisão, da nossa visão de mundo diferenciada, que vai muito distante dessa visão instituída pelo sistema capitalista, para que as pessoas consigam entender o que a gente diz quando está sendo julgado um processo que vai e pode, poderá impedir os povos tradicionais de manterem a sua alimentação conforme o seu povo, conforme a sua cultura, e o que significa o cerceamento desse direito humano à alimentação, que é reconhecido, inclusive, pela ONU. Muito bem. Posso só dar uma... Não vou dar nota, mas só trazer, porque tem a ver, por óbvio, com a pauta. A manchete da notícia é desigualdade pela renda e cor da pele é exposta em abortos de riscos no país. Aí traz, né, que técnicas caseiras e perigosas são usadas em especial por pretas, pardas e pobres, diz o subtítulo da reportagem. Aí a reportagem traz várias histórias e eu vou só trazer um comparativo do início. É uma reportagem da Folha de São Paulo, tá? Diz assim, ó, uma fez o aborto em casa e morreu. A outra procurou uma clínica particular e no dia seguinte já estava trabalhando. Se a vontade era a mesma, não ter o filho que carregavam na barriga, as diferenças entre elas eram três. Cor, renda e escolaridade. Tem, enfim, as histórias, né? Uma delas fala da menina negra e a outra de uma mulher jornalista, formada, né, enfim, formada branca e coloca justamente essas desigualdades. E morreu? A negra. Então é isso, assim, é mais para trazer. Negra e pobre. Exato. Então, assim, é mais para trazer. Sobre essa pauta, que também é bastante polêmica, que também tem ligação com a STF, a gente traz. E que me relaçam, né? Acho que o Luiz também pode contribuir. Porque que me dêem licença as mulheres da mesa, mas só para trazer justamente essa ligação entre as pautas. Quando a gente fala essa questão do aborto, do direito da mulher, quando as mulheres fazem essa discussão, e a gente tenta se desconstruir também e tentar entender esse movimento, justamente dialoga com isso que nós estamos falando aqui do direito humano à alimentação. Por quê? Porque nós partimos do princípio do Brasil, um país laico. E uma vez laico, não deve se orientar e nem legislar embasado sobre nenhuma religião ou sobre nenhum costume. E sim pela diversidade, pela pluralidade. Não tem problema nessa palavra. E quando nós dizemos justamente isso, as pessoas não entendem o que a gente quer dizer. Os povos tradicionais de matriz africana são, em seu conceito, contrários à prática do aborto, por terem uma visão de mundo que contempla essa posição. Mas, ao mesmo tempo, a grande maioria dos povos tradicionais é quem está junto com os movimentos de mulheres, apoiando que o Brasil discuta e descriminalize o aborto. Por quê? Por justamente entendermos que não queremos que o Brasil faça sua legislação embasado sobre a nossa cosmovisão. A gente entende que tem que contemplar justamente essa diversidade cultural, filosófica e de entendimento que tem no Brasil. Então, conceitualmente, nós somos contrários, mas nos movimentos nos colocamos à disposição porque não nos cabe querer dizer o que a mulher vai ou não fazer, qual o direito que ela tem ou não, embasado no nosso conceito de mundo. Então, é justamente por isso que se entrelaçam essas duas pausas. Quando alguém quer proibir alguém dizendo que ela pode ou não abortar de acordo com uma visão religiosa ou filosófica, da mesma coisa eu estou dizendo que um povo pode ou não se alimentar como seus ancestrais, porque eu estou dizendo que não pode, porque é prejudicial por isso ou por aquilo e não leva em consideração a escolha de visão de mundo daquele segmento. É, justamente isso. Alexandre, tudo acontece por quê? Porque ninguém é ouvido. Nós, tradicional, nós de tradição, não fomos ouvidos. Como é que se sacraliza ou por que se sacraliza? Então, criamos leis nos proibindo, mas nunca foram nossos elez saber o porquê. E a mulher, por acaso, ela foi ouvida se ela quer se abortar, ter o direito de abortar ou não. Então, eu acho que tem que fazer esse questionamento e perguntar para as mulheres se vocês querem que seja legalizado o aborto ou não. Só que, enquanto isso, essa grande discussão, muitas mulheres estão morrendo e deixando seus filhos pequenos para outros criarem. Por quê? Porque existe uma proibição sem perguntarem o porquê disso ou o porquê que ela quer fazer. Agora, eu acho que uma pessoa, quando fecunda um ser, esse ser tem que ser amado. Não tem que ser amado da barriga. Se ele chegar na barriga e ele começa a ouvir palavras degradantes, então ele não vai ser uma pessoa de índole boa dentro do nosso país. Então, eu acho que a primeira questão é saber se a mulher, ela quer ou não quer, independente de religião. Eu acho que não possa... Porque a maior parte que discute isso são os machistas, são os homens. As mulheres não estão discutindo isso. É raríssima a mulher que não está nos locais de poder. Talvez é. Então, se tivesse, talvez ela tivesse um pensamento diferente à história. Por isso não estão. Por isso não estão. E depois, também uma coisa, as mulheres, poucas estão se candidatando, e se são candidatando, as mulheres não votam nas mulheres. e temos uma cultura que nos traz o contrário. Pois é. Então, é isso. É muito racismo. E temos até essa proposta de discussão, até para uma outra pauta, mas em todas as mesas ela pode ser trazida, que é as candidaturas de mulheres, as candidaturas laranja, que se chama. E a gente tem essa proposta... O percentual dos 30%, que para mim já é um grande absurdo, assim como a população negra, a gente traz isso também, representa mais de 50% da população, mulheres também, e mulheres negras também. E aí a gente tem na legislação garantido 30%, o mínimo de 30%, e essas mulheres vão ali sem nenhum tipo de instrução, subsídio ou, enfim, intenção de fato que sejam... Fala, Luiz. Fala, Luiz. Beca, isso me faz pensar na própria cosmovisão dos povos tradicionais, no ato de escutar o mais velho. Uma determinada vez, minha mãe me contou uma história, que era para a Jója, pode me colaborar melhor, que é o conto de Oxum. Quando os homens, os orixás homens, os masculinos, não deixavam Oxum participar da administração do mundo. Então Oxum determinou que nada seria fértil, nada cresceria, nada se reproduziria... Reproduziria. Reproduziria. No planeta, por conta da sua não participação. Então, o planeta começou a ficar seco, o mundo começou a, vamos dizer assim, degringolar, né? E os homens, então, pararam a discutir por que não estava ocorrendo, por que estava ocorrendo aquele mal sobre o planeta. Então, o Lourou, uma criação, uma entidade, não me diz assim, sem gênero, perguntou aos homens, ao Oxalá, o administrador dos homens, por que as mulheres não estariam participando daquele movimento? Se elas eram o início da vida, e por ali a vida nasceria. Então, os homens pararam e pediram desculpas ao Oxum, então Oxum voltou a participar da administração, e o planeta voltou a ser fértil. Isso me faz pensar se as mulheres negras do Brasil parassem. Por uma semana. Boa reflexão. O que aconteceria com todo o país, né? Se a mão de obra, ela é negra, em sua maioria, ela é feminina também. Se as mulheres negras são o maior porcentagem da sociedade, por que elas não estão no espaço de poder, não estão no espaço de diálogo? Ótimo. E aqui eu fiz a provocação para eles, né? Porque sempre é necessário trazer esses temas. E eles se entrelaçam sim, né? Mas eu queria trazer com vocês, 11 e 17, o Chandler me passou também uma reportagem que fala, a manchete diz, líder em carnes para muçulmanos, o Brasil quer ampliar mercado em 60%. E aí aqui, trechos da reportagem, o país exporta para 22 países islâmicos, num total de 2 milhões de toneladas ao ano. Isso em 2017 já deve ter aumentado um pouquinho agora, né? Ainda assim, entidades representativas consideram que o setor é subestimado no país ao produzir apenas 33% da sua capacidade. Potencial estimado, então, como já havia dito na manchete, é de 60% até 2020, tá? Por que a gente traz isso? Acho que o Chandler pode falar melhor. eu lendo a reportagem, lendo o documento também, né, do Fórum Nacional, que traz aí a discussão dos povos tradicionais, a gente vê que tudo tem a ver com o capital. Tudo tem a ver com o que dá dinheiro, não é? E numa relação bem direta, né, Deca, na época que uma outra determinada pessoa propôs uma lei que proibia o abate tradicional aqui no Rio Grande do Sul saiu uma pesquisa dizendo que o Rio Grande do Sul, um dos maiores produtores de carnes do Brasil, perdia, eu acho, cerca de 20% a 25% da carne abatida. Então, era um animal que era sacrificado, sem motivo e desperdiçado. Sem motivo não, por conta do comércio, né? Por conta do lucro. Não seria consumida só carne. Isso que eu quero trazer aqui. E, desse modo, a discussão principal, né, contra essa determinada pessoa foi que sua campanha era subsidiada por algumas partes dessa origem capital, né? E se nós não podemos abater no local onde nós consumimos tudo, tudo, né? Por que que aquela determinada indústria pode abater uma vez que 20% a 25% da sua carne não é ou distribuída muitas vezes pra quem não tem, né? Vamos dizer assim, mas nem isso. Ela é simplesmente descartada por conta de não servir pra venda. É isso. E aí a gente volta no tema que eu acho que mais gira nesse paralelo que é a eterna luta de classes, né? Que a gente vive em si. Não tem como. Nenhuma discussão sai dessa luta de classes que a gente vive no Brasil. E quando a gente coloca justamente isso, né? O que está posto nesse julgamento é determinadas formas de se viver nesse país e determinadas formas de organização social. Nada mais do que isso. Se coloca sobre um... Se traveste a luta de religiosa pra que o Estado não possa se posicionar e preze pela laicidade, tendo que ferir algumas coisas por conta disso. Mas a luta nada mais é do que isso. E aí a gente conclama justamente as legislações internacionais, como a Convenção 69 da OIT, como o parecer da ONU sobre direito humano e alimentação, justamente pra colocar os legisladores, os ministros da STF na rota do que nós estamos discutindo. Nós não queremos aqui debater o nosso sagrado, porque o sagrado já diz, ele é sagrado, é decunho pessoal. Isso cada um vai discutir dentro da sua instituição, dentro da sua casa, dentro do seu templo religioso. O que nós queremos discutir aqui é o compromisso do Brasil, uma vez que ratificou essas legislações internacionais. O direito humano à alimentação, o direito do desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, é isso que está na mesa. E não vem atravestir essa discussão. E tem, desculpa, Xander, te interromper, mas dentro desse material que tu me passou, também fala da nossa Constituição, que também garante isso. E aí estava lembrando aqui nessa fala do Luiz, e agora a tua, fala da lei. Lei Estadual nº 11.915, de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. E traz, no seu artigo 2º, a lei dispõe, e diz o que é vedado. E aí eu lendo, fiquei pensando, mas quem fere esse código, se não as indústrias, se não o grande capital? Lembro agora do momento da greve dos caminhoneiros, que algumas empresas de venda de animais, de frango, porco, estavam dando e diziam que, se não me engano, porcos, agora não lembro o número exato, mas se não me engano, eram 7 mil por dia, que seriam descartados em função da greve, e no Estado, e cerca de 100 mil aves. Então a gente pensa, assim, esse número tão grande, e daqui a pouco, se alguém quiser me corrigir, ligue, ou fique à vontade, mas eram números, sim, números alarmantes, sim, porque o consumo, né, de carne, e a venda, e todo o processo feito, ele fere vários desses itens aqui, né, diz sobre, e o Xandrini da frisona, não dar morte rápida e indolor a todo animal, cujo extermínio seja necessário para o consumo, exercer venda ambulante, aí fala sobre menores, manter animais em local completamente desprovido de asseio, se não é isso que as grandes indústrias fazem, eu não sei o que que é, né, ou que eles impeçam a movimentação, o descanso, ou os privindiar e luminosidade, a gente já viu, gente, tem na, e aí Gustavo Zabotti está ali, super atento ao tema, a gente já viu, né, é só colocar na internet, temos essa ferramenta agora, os animais, eles são colocados, confinados em espaço que não conseguem nem se deitar, justamente para, para a função do engorde, para que possam ser vendidos, abatidos mais rápido, então, é desumano, é absurdo. Até determinadas carnes que as pessoas fazem tanta glória, como o novilho jovem, etc, são animais presos pela cabeça, vamos dizer assim, contrário da nossa cultura, presos pela cabeça e mortos jovens, né, isso é totalmente oposto. E eu costumo falar em rodas de conversa e de estudo, que o Brasil, ele vive um sistema de racismo conceitual, porque não, vai além da cor da pele, vai dar origem dos seus conceitos. O judaísmo, as pessoas de origem judia, tem o seu direito à sua alimentação tradicional, tem o direito à sacralização, sei lá, de acordo com seus preceitos e seu sagrado, à sacralização do seu animal, do seu alimento. Nós, mais uma vez, levamos a discussão e levamos a discussão contra nós, não nós levando, jogando contra nós essa discussão. E isso não se dá só nisso, isso se dá na própria ideia de conceito. A Universidade da BC Paulista tentou, tentou não, aprovou uma disciplina para o curso de exatas de afromatemática. A disciplina visava trazer conceitos africanos de países do subsaariano, se eu não me engano, sobre conceitos matemáticos que iam colaborar com outros conceitos para a construção de uma nova técnica, sei lá, não é muito a minha área das exatas. A partir daí, começou uma onda de racismo institucional dentro da universidade contra essa disciplina que traria colaboração para as outras. E das mais ridículas piadas com relação à criação dessa... Uma coisa assim, não tem como trazer no ar. Sim, sim, sim. Foge da realidade. Vai na... Não, não foge, pelo contrário. É a realidade. Vai no ponto da fome de determinadas localidades da África, que muitas vezes só é exposta a essas localidades. E não é dito o motivo por que existe fome nessas determinadas localidades. Ao ponto de trazer para dentro dos conceitos dos povos tradicionais ou do abate de determinados animais o conceito da matemática. Sendo que as áreas que a matemática afro, a matemática, que é debater ali, são muito distintas que eu me dei o trabalho de olhar para poder observar o que era a tal da afro, a matemática que estava sofrendo tanto dentro daquela discussão. Aí, falando na lógica de afro-matemática, hoje, tem em média 65 mil casas tradicionais no Rio Grande do Sul, né? E em Rio Grande, eu acho que tem uma estimativa de mais de mil, né, Schindler? É, mais ou menos. E aí, a gente vê que essa população, ela é muito grande. E uma vez que ela consome determinados animais dentro das suas determinadas áreas, não serve só para os iniciados ou praticantes ou como queiram chamar as pessoas de tradição. Serve para toda aquela comunidade que está ali. O Pai Jorge pode dar um exemplo porque a casa do Pai Jorge sempre é cheia, né, Pai Jorge? E é toda uma comunidade que se alimenta a partir daquele sagrado nosso. Mas por que de todo o ataque dos grandes políticos? Porque o nosso povo, de onde ele veio? Veio da África, país pobre, e toda pessoa, todos nós, iniciados na tradição, somos pessoas pobres. Então, nós não temos muito dinheiro para dar, para distribuir para o Brasil. Então, os países que também consomem a carne e a carne é batida quase como nós fazemos dentro dos nossos elés, é vendida em altos milhões. Então, rende e tudo é capital. Então, nos deixam de lado, nos proíbem, nós, dentro dos nossos elés, mas não proíbem os frigoríficos que quase a mesma tança. É isso. Só para contribuir, acho que a gente entrou, estamos há um minuto já do intervalo, nós entramos direto na pauta e acabamos não dando uma certa linearidade para as pessoas compreenderem o que a gente está debatendo. Na realidade, vai ter o julgamento, como foi anunciado no STF, que vai debater uma lei que inseriu no Código Estadual de Proteção aos Animais a possibilidade do livre exercício dos cultos das religiões de matriz africana. Então, aquelas vedações que a DECA citou no artigo 2º, veio uma lei com parágrafo único dizendo que elas não se enquadrariam, não se aplicariam nas liturgias ritualísticas dos povos de matriz africana. Então, com isso, desde 2004, se discute com o Ministério Público do Estado, venceu-se no Ministério Público dizendo que não era inconstitucional e o Ministério Público recorreu ao STF e está há mais de uma década parado esse tema no STF. Então, a Carmen Lúcia marcou para o dia 9 de agosto esse julgamento. Sim. Então, é isso, na realidade, que nós estamos. E a gente precisa, no segundo bloco, a gente fazer isso melhor, mas dizer que nós não somos contrário à lei de proteção animal. E nem contrário às protetoras e aos protetores. A gente só precisa entender que o Brasil é um país multiétnico, multicultural. E uma vez compreendido isso, junto à laicidade do Estado, a gente precisa entender as várias formas de enxergar e de se entender sujeito nesse país. Para então, a gente começar a discutir quem é contrário e quem é a favor de determinadas legislações. Perfeito. E precisamos compreender algo que não estamos compreendendo ao longo de toda a nossa história. porque é justamente isso. Gente, 11h29, 11h30, vamos chamar o intervalinho? Pode ser? E a gente volta ao segundo bloco com mais tempo e vamos, trouxe aqui, separei o artigo que o Chandler citou agora e acho que tem várias coisas ainda para a gente trazer e entender. Deixa eu esquecer esse questionamento, essa provocação. Qual a importância dessa audiência pública em Rio Grande nessa quinta-feira? acho que podemos, quem sabe, partir daí no segundo bloco. Tá? Já voltamos, então. Tchau. 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 Tchau.